Olá pessoal, eu sou a Jéssica Suellen, eu sou maçoterapeuta, trabalho com a parte de estética também. Hoje eu estou aqui no canal Saúde e Beleza para falar um pouquinho da pantala massagem e eu vou fazer uma demonstração para vocês conhecerem um pouquinho da técnica e falar como que são os produtos, o que nós utilizamos e eu acho que vocês vão gostar bastante. Então a gente inicia com... nós iniciamos com uma esfoliação por todo o corpo. Então esse creme de esfoliação, ele tira as células mortas, né? Então nós conseguimos abrir o tecido para entrar todos os cremes que tem os princípios ativos. Então a esfoliação é bacana por conta disso. Tem muita cliente que não gosta de ir para casa com as esferas do esfoliante. Então esse esfoliante é bacana porque ele tem uma tecnologia que ele vai soltando essas esferas de acordo com os cremes que nós vamos passando e a cliente não sai cheia de bolinha para casa. Essa parte é a parte que os clientes gostam muito por conta da pele, fica uma delícia. Na hora que a pessoa toma o banho ela já sente a diferença de como o tecido fica gostoso. Depois da esfoliação, nós entramos com outro creme que ele é um fluido osmótico. Então é para entrar melhor na pele os produtos. E ele mesmo já ajuda a dissolver essas esferas da esfoliação. Nesse esfoliante é bacana também porque a gente tem colágeno. E o colágeno ele ajuda para a pele ficar firme. Então as mulheradas adoram. A pantala é uma massagem que a gente faz com um pauzinho, né? Vou mostrar para vocês. Então, a gente começa com o produto para a pele absorver bem. Depois a gente finaliza com a pantala. Depois nós utilizamos uma loção firmadora que tem demai. Que a mulherada adora também. O demai ele ajuda muito para quem tem flacidez. Ele é bem bacana. A massagem tem muita gente que fala, mas fica roxo, vai doer. Não. Hoje em dia a tecnologia dos cremes, eles são de extrema ajuda para terapeuta. Então a gente não precisa fazer com que a cliente fique roxa. Uma massagem para ser boa não precisa necessariamente ser muito forte. Então a gente consegue trabalhar isso de uma forma dentro do linear de dor da pessoa, né? Então se a pessoa sentir dor, a gente consegue diminuir a pressão para ser confortável a massagem também. Depois do firmador nós utilizamos esse creme aqui, que ele é termogênico. Então o pessoal adora também, porque o termogênico ele vai direto na corrente sanguínea e já vai ajudar no estímulo, né? Da queima de gordura, vai ajudar no metabolismo. Então esse creme ele tem vários componentes que vai trabalhar durante todo o dia depois da massagem também. Para ajudar no metabolismo. Esse termogênico, como ele aquece, ele vai permear a pele, vai deixar a pele vermelha de algumas clientes, né? Depende da sensibilidade de cada cliente. Então depois do termogênico nós utilizamos a pantala, né? Esse procedimento nós fazemos o corpo inteiro. Então o que é a pantala? É uma madeira que foi criada agora, é um lançamento. É na maior feira de estética que tem. E ela é um pauzinho que ela vai aderindo ao corpo. Para remodelar o corpo, para melhorar a celulite. É um pauzinho mágico. Então a gente faz toda a massagem com as mãos. E finaliza com a pantala. E o bacana da pantala é que ela consegue alcançar os lugares que talvez a mão não alcançaria com perfeição. Então, ó. Também a pressão é de acordo com cada cliente. Para a pessoa não sentir dor. Ó, é agora já no bumbum. Onde a gente já usa a parte maior, né? Da pantala. E você já vai vendo que vai ficando impermeado. Isso aqui também é função do creme, né? De chave vermelho. Que tá ativando a circulação. A função também da pantala é bacana, que é de levantar o bumbum. Então, para aquela cliente que não tem um bumbum muito redondinho, ela vai ajudar da forma ao bumbum e levantar. E essa técnica tá sendo, assim, o sucesso da mulherada. Na primeira sessão, o pessoal já vê resultado. Já consegue perceber que melhorou muito a celulite, que melhorou medidas. Algumas clientes acabam a sessão, colocam a calça e já falam, nossa, é um milagre, né? Porque já percebem na primeira sessão que a calça ficou folgada. E aí, nós, depois que fazemos com todos esses cremes, nós utilizamos a pantala, nós finalizamos com um creme que se chama crioterápico. É uma terapia com gelo. Por quê? A pele esquentou, né? A gente colocou calor já no tecido. Quando a gente utiliza um creme crioterápico, que utiliza gelo, nós trabalhamos para resfriar. O que acontece? Quando o nosso corpo tem uma temperatura. Quando nós esfriamos essa temperatura, geralmente, o nosso corpo trabalha para alcançar novamente essa temperatura. Então, deixa eu pegar aqui já o creme. Então, o objetivo do creme crioterápico é gelar para o nosso corpo perceber que diminuiu a temperatura e vai fazer com que ele queime calorias para aquecer novamente esse corpo, né? Para voltar à temperatura normal. Então, a função é queimar caloria. Então, é isso, pessoal. Essa é a pantala massagem. É o sucesso entre as clientes, né? Está todo mundo amando. Os resultados são excelentes. É mais para trabalhar a forma do corpo, né? Melhorar a silhueta, melhorar o bumbum. Eu agradeço por vocês. Assista os outros vídeos, né? Cada vez terá mais novidades. Se vocês estiverem com alguma dúvida, podem entrar em contato com nós da LJ pelo telefone 11 9 50 38 47 2. Tá? Muito obrigada e até mais!